E hoje, durante o dia, um shopping center de Goiânia pegou os frequentadores de surpresa. Dezenas de integrantes de um coral se misturaram ao público e fizeram uma emocionante apresentação natalina. Vamos ver. No início, algumas pessoas não entenderam o que estava acontecendo, até ver os personagens desta apresentação inusitada. Eu comecei a filmar, mas não sabia o que filmava, não estava vendo onde estava o cantor, estava aqui atrás, sabe, assim, super bacana. A ideia é justamente essa, pegar todo mundo de surpresa em uma apresentação rápida e organizada. Ao som de canções natalinas, os cantores vão se apresentando em cada canto, até se juntarem. Fazendo o que fosse, na terra todo dia. Quem foi no shopping apenas para almoçar e dar aquela passeada se encantou ao presenciar a apresentação que, por aqui, acendeu o espírito natalino de todos. Maravilhoso, é sempre boa essas coisas positivas. Gostei, foi de surpresa mesmo. Você está a trabalho ou veio só almoçar no shopping? Vim só almoçar no shopping. Eu achei maravilhoso, muito bonito. Já tinha presenciado assim? Não, primeira vez. Maravilhosa, aquela saiu lágrima dos meus olhos. Isso é o espírito natal. Com certeza. O espírito do natal é mesmo fantástico, né? Ele é muito mágico, ele contagia muitas pessoas.